Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar pra vocês um pouquinho de eletrônicos aqui no Walmart Se você gosta de vídeos aqui no Walmart, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha esse vídeo com as suas amigas Quer saber o que vai ser gravado aqui hoje pra vocês? Continue assistindo esse vídeo, vem comigo! Esse é um Dell R$ 399 Olha eu ali, ó Esse é um outro Dell, esse ele é menorzinho e a tela dele é bem fininha R$ 499 HP R$ 299 Esse é um Lenovo R$ 259 R$ 539 Esse é da HP Esse outro da HP R$ 549 Esse também é da HP R$ 399 Todos esses que eu tô mostrando é da HP Esse tá R$ 349 E esse outro mais simplesinho R$ 279 Eu vou mostrar as impressoras pra vocês nessa HP Essa é da HP Essa é da HP R$ 179 Essa é da HP R$ 179 essa Canon R$ 79 R$ 89 R$ 69 essas menorzinhas da HP R$ 49 tem uma aqui de R$ 40 muitas impressoras baratinhas aqui vou filmar de longe para vocês verem a variedade de impressoras se vocês observarem a parte de eletrônicos aqui é bem grande e com os preços incríveis aqui são as TVs essa marca eu não conheço é a AM não sei como fala R$ 448 tem a TCL que algumas pessoas não gostam mas todas as TVs que eu tenho na minha casa é dessa marca TCL essa é a de 65 polegadas está R$ 598 essa também de 65 polegadas essa marca sim que eu não não gosto muito ela está R$ 448 essa outra também essa é a Philips também de 65 R$ 488 aqui é uma LG de 65 só que essa LG está sem preço essa que está do lado é a Visio ela está R$ 548 ela está R$ 548 essa outra aqui é uma Samsung de 65 está R$ 618 tem uma infinidade de televisores aqui um mais lindo que o outro e com preços maravilhosos meu essas máquinas gente muito boa da Fuji olha tem a lilás que linda azul tem essa aqui a coral a verde essas são aquelas máquinas que saem na hora as fotos perfeita né aqui ó vou gravar um pouquinho para vocês das câmeras essa Canon R$ 649 aqui embaixo tem Kodak R$ 229 Sony R$ 179 tem vários preços aqui ó essa Nikon que é aquela menorzinha R$ 89 essa Canon acho que é igual a primeira R$ 399 R$ 399 deve ter algo de diferente nela essa aqui bonita vermelha bonitona né R$ 259 R$ 29 tem essa aqui tem essa Canon aqui também só que ela tá sem preço R$ 199 essa tá R$ 199 a menorzinha Kodak R$ 99 olha essa pequenininha pequenininha R$ 74 R$ 44 isso eu não sei isso eu não sei o que é mas eu vou mostrar pra vocês porque quem trabalha com foto vai saber o que é isso aqui e vou mostrar o valor R$ 99 agora eu tô na parte de videogame tem uma infinidade de controle tem desde o mais caro de R$ 179 até os mais baratos de R$ 14 e R$ 88 R$ 17 R$ 88 aí vai variar o seu gosto os mais tradicionais são esses aqui de quase R$ 50 aqui aqui é um Xbox R$ 279 e em cima uma infinidade de jogos tem o PS4 também R$ 399 e aqui os cartões que é pra colocar no videogame pra jogar R$ 289 e aí Obrigado.